Ainda não! Qual é a brincadeira? Oi, meninos! E o que é isso aí, Duda? Qual vai ser a brincadeira hoje? Da caixa? Oi! Caixa surpresa! Aqui a gente vai colocar um brinquedo e a Duda vai ter que descobrir qual será o brinquedo. Você vai descobrir, Duda? Os amiguinhos vão te ajudar, tá bom? Essa, a Duda vai ter que descobrir o que tem dentro da caixa surpresa. O que será que tem, Dudinha? Primeiro o brinquedo, a Duda vai colocar a mão lá por dentro e vai descobrir o que é esse brinquedinho. Tem formato de quê, Duda? O que você acha que é? Cachorro! Acertou! É o cachorro, Duda! Você acertou, Dudinha! Acho que ele não sai por aí, não? Tem um buraco menor. Acertou! É o cachorro! Achei de filhotinho! Achei de filhotinho, olha! Acabou de colocar o filhotinho. Tava grávida a cachorrinha. Parabéns! Agora é o segundo brinquedo. O que será que é? A gente tá vendo, Duda. A baratinha. Agora vamos ver o que é. Bota a mãozinha aí dentro. Vamos. Vai, vai. Vai colocando a mãozinha assim, ó. O que você acha que é? A Gigi. A Gigi! A Gigi de como? Por quê? A da Cry Baby! Gigi! A Cry Baby Gigi, Duda! Você acertou! Agora é o terceiro brinquedo. O que será que é? A Duda não tá vendo. A Duda não está vendo. Não pode ver por aí pelo buraco. Não pode ver. Coloca a mão. A Barbie, a Barbie. Você acertou! É a Barbie! Uhul! Não, não pode virar. Não pode virar. Não pode virar, senão acaba a brincadeira, né, Duda? Agora você vai descobrir o quarto brinquedo. Isso, bota a mão. A Masha. Já descobriu qual que é? A Masha. A Masha do urso. Mandeira, mostra aqui pro pessoal. Mostra aqui pro pessoal a Masha. Olha aí a Masha. Que legal! Masha e o urso. Agora a gente vai botar um outro brinquedo. É um brinquedo muito legal. E bonitinho. O que será que é? A baratinha. Uma barata? Não, eu tenho medo. Ela pegou a barata. Ai, joga fora ela. Uma barata. Mata a barata. E agora o próximo brinquedo. Qual vai ser? Coloca aí a mãozinha. Coloca. Coloca a mãozinha dentro da caixa. Tenta pegar. Qual é? Qual é esse brinquedo? Polly. Polly! Você acertou. Aí a Polly. Cadê a Polly loira? A Polly loirinha. A Polly loirinha de Chuquinhas. Ah, muito fofa, né? Polly. Muito legal. Agora é o último brinquedo, Duda. Tenta descobrir qual que é, Duda. É um brinquedo que ele mora no circo e tem um amigo também. Qual será que é? Quem será que é ele? Patati? Será que você acertou? É ele mesmo! Você acertou todos os brinquedos, Duda! Você acertou tudo. Ué, mais outro, mais outro. Por favor, mais o último então. O último, hein, Duda. O último. O último. O último brinquedo. Pai. Tento. Olha, já colocou lá na caixa. Duda até colocou na mãozinha. Urso. Qual que é? É o urso. O urso! Na marcha do urso. Cadê? O urso. Deixa eu ver, deixa eu ver. Caramba! Então, amiguinho, se inscreva no canal da Maria Eduarda e deixa o seu like no vídeo. E a gente vai continuar brincando aqui, né, Duda? Tchau, tchau! E aí, dê um like. E aí, dê um like. Olha, dê um like no seu vídeo. Assim mesmo.